ARO! Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Desperte Somente. Aqui é o professor Robson falando com vocês. O programa que está aqui na Paradise FM, com o patrocínio da AUET em Sensos e Bem-Estar. A AUET em www.auet.com.br Na loja AUET vocês poderão encontrar os melhores incensos, os melhores produtos de bem-estar, os melhores produtos sempre pessoal. Confiram, vocês irão amar e se encantar. Bom, também trago para vocês o portal FilosofiaZen em www.filosofiazen.com.br No portal vocês terão acesso a inúmeros vídeos, todos gratuitos, no nosso canal do Youtube. Também acesso aos nossos cursos pela Uniabrat. E também há muito, mas muito material, inclusive nossos livros. Livros de xamanismo, livros de coaching e muito mais. Bom, o programa de hoje está maravilhoso. E o tema é faixas de sintonia. Nossa mente pessoal funciona como uma antena de televisão. Atraímos sempre aquilo que sintonizamos. Ou seja, se sintonizamos luz, nós iremos atrair luz. Mas se também sintonizamos trevas, com certeza pessoal nós estaremos na faixa das trevas. Ou seja, vivemos todos nós, quer queiramos ou não, em faixas de sintonia. Puxa, é para se pensar, hein? É para ficar pensando bastante. Lembra que eu falei no programa passado das leis universais? Essa é uma das leis. Tudo é energia. Então você é aquilo que você vibra. Você é aquilo que você atrai. Eu até quero aproveitar e citar uma pequena frase que me encanta. É uma frase que eu gosto sempre de citar do livro Pequeno Príncipe, de Antonade Saint-Exupéry, que diz o seguinte, Você é eternamente responsável por aquilo que cativa. Aí eu digo assim, como assim? Se você trabalha prejudicando pessoas, Ah, eu faço pelo dinheiro, não é pessoal, é pessoal. É sim, gente. Você não faz apenas por dinheiro, você está atraindo energia. E no final você está arrecadando dívidas kármicas. Se você está, por exemplo, de certa forma consumindo excessivamente, e você está ajudando a destruir o planeta, Você está realmente também contribuindo com a destruição. Então se você faz parte do grupo que destrói, você está cativando, você está atraindo energias da destruição, quer queira conscientemente ou não. Então presta atenção, gente. Você está onde você se coloca. Esta é uma das leis universais. Tudo é energia. Tudo, tudo, absolutamente tudo neste universo é energia. Volto a lembrar do princípio do cabaiom, dos alquimistas, dos cabalistas, desculpa, dos alquimistas, que falam muito da energia, dos princípios alquímicos, do Egito Antigo, onde, por exemplo, esse terceiro princípio é o que tudo vibra. Eu vou entrar em um próximo programa falando mais detalhadamente sobre os princípios do cabaiom, das leis herméticas, de Hermes Trismegisto. Bom, tudo neste universo está em constante vibração. desde a matéria mais densa até a força angelical. E o que difere? O que difere para vocês? Vamos fazer um exercício mental. Um átomo de um carbono do átomo de um gás é a vibração. O fato de você estar, por exemplo, entre uma cadeira que você não toca, que você não consegue atravessar, que você é algo que você não consegue transpor, e algo que você transpõe é a vibração. Então, se estamos um dia que estamos vibrando uma energia ruim, densa, com certeza nós estaremos atraindo seres e situações e energias dessa mesma densidade energética. Assim como nos dias em que acordamos bem, tranquilos, em que estaremos assim dispostos ao bom humor, àquela coisa bacana. Presta atenção. desde que você acorda, tudo dá certo. Eu sempre digo assim, se você acorda de manhã, bate o pé no pé da cama e já xinga, fala, nossa, meu dia vai ser uma droga. Tenha certeza que o universo vai dizer que assim seja. E aí a pessoa começa a dar tudo errado. Eu tinha uma peça de teatro que eu fazia, que era chamado Baú de Ideias. E eu tinha um personagem que eu fazia que era chamado Cidadão Paulistano. E nessa cena, nessa esquete cômica, eu entrava em cena e começava a contar o meu dia. Desde a reclamação que eu fiz quando eu bati o pé no pé da cama até estar no palco da frente de todo mundo vulnerável após ter perdido o carro, o emprego, ter sido praticamente preso, apanhado, porque eu estava o tempo todo agravando minhas reclamações e o problema do meu dia. Então, era praticamente um princípio da lei da atração negativo. A peça satirizava, a esquete satirizava o princípio da lei da atração negativo. Aí, o que acontece? Também, quando começamos, acordamos de manhã e agradecemos ao universo, nossa, que dia maravilhoso, obrigado, Deus, obrigado, universo, que dia lindo, como eu sou abençoado, eu sou uma estrela que briga, eu sou um ser iluminado. Por mais que você não esteja se sentindo feliz, por mais que isso soe até hipócrita, faça esse exercício, tenta se sentir cada vez mais maravilhoso, falar isso, viver isso, sentir isso. E você verá que você já começou a trair. Quando, por exemplo, você bateu o pé no pé da cama e der a vontade de xingar, reformule, agradeça. Agradeça a Deus por você ter um pé. Agradeça a Deus por você ter uma cama. E depois, comece a agradecer pela chamada de atenção para você começar a ter mais atenção às coisas que você está fazendo. Às vezes, conhecemos pessoas que parecem que nasceram como uma estrela boa. parece que tem gente que tem uma sorte que sempre sorri. Aonde ele põe a mão, o dinheiro vem. Aonde ele põe a mão, a sorte aparece. O cara chega, vai jogar no cassino, as maquininhas dão jackpot. Brim, 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 blim, brim, brim, nossa, parece que está sempre fadado ao sucesso. E tem aquelas outras que tem um dedo podre, parece que tem um dedo de shit. Aonde põe a mão, parece que tudo fracassa. Por que, sei lá? Será que uma já veio só com karma? Será que tudo é kármico? Sei lá, vamos fazer uma pergunta, vamos fazer uma reflexão aqui. Será que tudo é kármico? Ou será que tudo é dhármico? Será que tudo é dharma na vida de uma pessoa? Será que tudo é karma? Será que nós já nascemos aqui na Terra, predestinados a sofrer apenas, enquanto outros vieram predestinados apenas a ter bem-aventuranças? Será que seria tão justo assim? Lógico, gente, não vamos tirar a questão da roda de samsala. Não vamos tirar a questão de que se a pessoa no passado foi uma pessoa péssima, ela não tenha questões kármicas a resolver, mas nós nascemos todos como tábuas rasas. Nós viemos crianças inocentes, lógico que com os pesos do passado atrás, as lembranças no subconsciente da alma, com resgates kármicos a fazer, lógico que algumas pessoas estavam mais fadadas ao sucesso e outras não, mas isso não quer dizer que você não possa conseguir, por mérito e esforço, e que você não possa anular karmas com dharmas, ok? De que forma? Quando você sente que tudo tá indo contra você, mude de polo, saia do polo negativo e vá pro polo positivo. Então, existem pessoas que vivem sempre em zona de conforto, essa questão, elas já se acostumam à reclamação, ao vitimismo, à queixa, ao negativismo, é aquela pessoa do nhé-nhé-nhé. Ah, sabe, eu tô tão, ah, tudo tá errado. Sabe aquela pessoa que, quando você vai conversar, e você fala assim, ah, eu tô com uma dor de estômago, e ela fala assim, ah, você não sabe de nada, eu tenho câncer. É aquela pessoa assim, parece que ela gosta de dizer pra você que ela tá mais prejudicada que você. Tem pessoas assim, e não são poucas. presta atenção. Tem pessoas que parece que, quando você chega, ela chega no ambiente, parece que suga a alma do ambiente. O lugar faz... Para essas pessoas, a vida é sempre cinza, ou negra. Sabe aquela tenebrosidade, tempestades chegando. E existem pessoas que se acostumaram a enxergar a vida por um prisma mais colorido. Ou seja, faixas de sintonia. E são essas pessoas que atraem oportunidades. As pessoas que enxergam pelo prisma colorido. E não pelas pessoas que enxergam pelo prisma cinza. Eu quero aproveitar, pessoal, e citar aqui um texto do livro do Leis da Vida, do Gasparetto, pedindo permissão, lógico, para poder citar esse pequeno texto, tá? Tudo parece estar só na nossa cabeça. Não está acontecendo nada lá fora. Tudo é como escolhemos ver ou acreditar. Tudo é um ponto de vista. O resto é só consequência. Quando mudamos as coisas e nós, mudamos lá fora. Essa é a lei. Então, confronte a si mesmo. Gasparetto. Voltando ao assunto, pessoal. Os kahunas já anunciavam o princípio de que tudo é energia. E com isso, o mundo em que vivemos é o reflexo absoluto daquilo que você pensa que ele é. Por isso, pessoal, nós somos criadores e co-criadores de nossa realidade. Cristo já dizia, vós sois criadores. Cristo, um dos maiores sábios, a maior luz que já veio nessa humanidade, o maior ser que já pisou nesse orbe. Ele já disse, vós sois criadores, vós sois deuses. Siddhartha Gautama, um dos maiores sábios, uma das maiores mentes desse mundo também, e assim como Lao Tse, Confúcio, dentre outros, pisavam também que todos nós somos criadores. Toda a nossa mente é a criadora de nossas situações. Você está sofrendo? Começou por você. Se há uma questão kármica, com certeza, em algum momento, começou com você. Pense, você está hoje, nesse instante, nesse presente, construindo o futuro. E se você está sofrendo nesse momento, é porque no passado você começou a construir o presente que você está hoje. Nós somos criadores de nossa realidade. Temos todo o potencial criador em nossas mãos. E o pior, gente, é que usamos para a nossa destruição, quando poderíamos usar para a nossa ascensão. Isso que é o pior, gente, nós poderíamos usar para a nossa ascensão e usamos para a nossa destruição. Sabe o que é ser autorresponsável? É sair do vitimismo. É sair do nhé-nhé-nhé. É saber que você é responsável pelo estado em que você se encontra. É saber que você tem poder pessoal. Como vocês devem ter percebido, eu vou ouvindo nos programas, em temas ascendentes. Eu vou falando nos temas para ver se vocês vão construindo dentro da cabeça de vocês uma ideia de como que é o despertar da nossa mente. Eu não digo iluminação pessoal, mas sair da caixa. Ou seja, sair da nossa caixa cerebral. Sair um pouco desse mundinho que nós ficamos presos. Quem de nós abre a janela e vai saudar o dia? Quem dá um arrou para o avô sol? Um arrou para a avó lua? Quem é que dá um oi para um passarinho? Uma borboleta? Parece coisa de doido, né? Então, poder pessoal não é só pensar em ganhar dinheiro. Poder pessoal é não se afligir com os problemas. Eu conheço gente que é tão ocupada, tão ocupada, que ela fica ocupada se preocupando. Então, ela vive preocupada e fica ocupada se preocupando com a preocupação da preocupação do dia anterior. Então, ela fica o tempo todo preocupada. Essas pessoas têm infarto. O que você acha que é um infarto? É as preocupações o tempo todo ocupando a mente. Ai, e o que eu faço? Eu tenho um monte de boleto. Aí eu falo assim, tudo bem, você vai conseguir pagar agora? Não, não vou conseguir. Então, adianta se preocupar. É, mas você... Então, o que eu faço? Negocia. Pensa. Busca uma solução, mas não fica se preocupando. Senta. Respira e tenta buscar uma solução. Se preocupar, vai resolver? Não. Então, resta. Senta. Respira. Respira e deixa vir. Se preocupação resolvesse, nós estaríamos craques em resolver problemas e não precisaríamos de terapia e de nada mais. Pessoal, estamos exatamente na situação onde nos colocamos, seja ela boa ou ruim. Conforme a faixa vibratória, faixa de sintonia. Olha, eu quero explicar bem pra vocês essa frase. O mundo é aquilo que você pensa que é. Nunca o contrário. Quando você vai mudar de rádio, pra quem ainda usa rádio, pra quem ainda ouve rádio no carro, e você quer mudar da rádio X para a rádio Y, você tem que ficar sintonizando faixa de dial. Se você mudar um pouquinho errado, fica chiado, fica... Quando você, por exemplo, quer mudar a faixa de dial, você tem que pôr exatamente na estação. Quando você quer entrar, por exemplo, aqui na Paladais FM, você tem que digitar paladaisfm.com.br. Se você puser um .com.br, sem o R, não vai entrar. Ou seja, tudo tem que estar na sintonia correta. Então, se você quer sintonizar alegria, paz, prosperidade, tranquilidade, fortuna e etc e tal, você tem que estar pensando e vibrando e agindo como e de acordo. Se você quer ter paz, prosperidade, saúde e você pensa em derrota, fracasso, ódio, raiva, vingança, ciúmes, inveja e assim por diante, você está vibrando fora da sintonia do dial. Não vai rolar. Da mesma forma que, por mais que você queira, não vai conseguir. O universo, por mais que ele puxe você e fale, filho, olha aqui, está aqui o pote de ouro do paraíso, está na sua frente. E você não vai enxergar. Deus pode pôr a saúde na sua frente, o remédio, a solução do teu problema e você vai continuar pensando no problema, preocupado com o problema e a solução está ali. Sabe por que você não vai achar a solução? Porque você está focado no problema e não na solução. Entendeu, pessoal? Então, tudo é energia. Ao pararmos para pensar nisso, para meditarmos, podemos começar a criar nossas metas. O nosso presente, como eu já disse agora há pouco, está moldado pelas nossas ações do passado. O que vale agora é começarmos a moldar nosso futuro pelas nossas ações do hoje, de agora. Você não adianta, o que você fez no passado, olha só, o que você fez agora no passado, não adianta. Você já fez. Não adianta chorar, não adianta se culpar, não adianta se martirizar, não adianta, não vai mudar. Então, você já está colhendo agora o que foi feito. Ok? Beleza? Entendido? Tranquilo, né? Ok. Agora, se ficar se martirizando, se culpando, se chorando, xingando, você vai criar no futuro mais situações difíceis, mais problemas, mais trevosidades. O que você tem que fazer? Para. Para tudo o que você está fazendo agora. E analisa. O que eu fiz até agora adiantou alguma coisa? O presente que eu estou vivendo está legal? O momento que eu estou vivendo é o ideal? Não. Não vamos buscar culpados nem o que eu errei. Mude apenas a forma de agir. Se eu estava agindo da forma errada, vou começar a agir agora de forma diferente. Albert Einstein já dizia, você querer fazer as coisas da mesma forma sempre, obtendo resultados diferentes, isso não é inteligência. Não adianta você querer mudar a sua situação fazendo sempre da mesma forma. Modifique. Quer modificar a situação? Modifique a forma de agir. Então, crie um futuro diferente modificando o presente. Mude o seu pensamento e muda lá seu mundo interno e externo. Ok, pessoal? Já começa pensando por aí. Lembre-se, pensamento é energia. E aonde focamos o nosso pensamento, nossas emoções, será onde essa energia será canalizada. E isso tem a ver com crenças. Se você tem crença na doença, você vai viver na doença e atrairá mais moléstias e atrairá uma vida doente. Agora, vamos imaginar que você mudou a chavinha mental. Você nesse momento está doente, já chegou ao ponto de estar doente. Agora, você começa a acreditar que, na verdade, você é uma pessoa agora que está caminhando para uma saúde. Você não é mais uma pessoa doente, você é uma pessoa sadia. Por mais que a sua cabeça fale que você está doente, por mais que todo mundo fale que você está doente, você continue tomando seus remédios, você continue buscando seus tratamentos, mas agora você vai mudar uma chave. Você fala assim, eu sou uma pessoa curada. E todos os remédios que eu estou tomando agora estão me curando. Olha só, estou mudando a chave. E agora você começa a viver, acreditar na saúde. Você começa então agora a acreditar na saúde, crer na saúde, viver na saúde. Aonde você vai atrair o quê? Saúde. E você pode circular apenas com a mudança de pensamento. Junto, lógico, com os tratamentos médicos. Se você hoje está na pobreza, você pode começar também a atrair para você dinheiro, prosperidade e as oportunidades começam a aparecer para você. Agora, também não adianta você ficar olhando na frente do espelho e falando assim, eu acredito que sou rico, eu acredito que sou rico. E ficar sentado no sofá assistindo Netflix sem se mexer. Que não vai bater na tua porta uma tia rica te dando e lança. Tá ok? Se você está com a situação de dívidas e pobreza, aonde a miséria te bateu, onde a desgraça, o fracasso e tudo mais está batendo para você, as oportunidades se fecharam, desemprego, mude a tua cabeça, comece a acreditar que as oportunidades estão batendo na sua porta, que tudo vai dar certo. Comece a acreditar. E saia de manhã, abra o jornal, comece a abrir a internet, comece a buscar classificados, comece a ir nas entrevistas de emprego, de peito erguido, de cabeça erguida e falando, esse emprego é meu. Deus sabe o que faz, eu acredito que o melhor está por vir. Se você não conseguir este emprego, fale assim, tudo bem, não era para mim, Deus quer o melhor para mim. Porque daí, às vezes aquele emprego não era para ser seu, tudo bem, às vezes não era um bom para você, mas o universo vai conspirar a teu favor e o melhor emprego vai acontecer. De repente aparecem situações em que a comida aparece na tua mesa, o dinheiro aparece na tua conta, e você vai ser ajudado e as coisas vão melhorando e você vai se erguer. Acredite no bem. O mal é ótimo propagandista, mas o bem, ele sempre vence no final. Ao mudar seu pensamento para o oposto, tudo vai ser melhor na sua vida. E assim por diante. Não culpe nunca os outros pelos seus problemas. Deixe as culpas e os culpados de lado. Lembre-se, somos seres humanos. E errar faz parte do nosso processo de aprendizagem. Se fizermos coisas erradas no passado, é importante termos a consciência de que não cometemos, e não iremos cometer mais esse erro novamente. Afinal, errar é humano. Faz parte do erro, faz parte do erro nosso aprendizado, gente. E estamos aqui para aprender. Não nos culpemos. Aprendamos. Somos criadores de nossa própria realidade, gente. Podemos mudar a nossa realidade. E hoje, esse instante, esse momento, é o melhor momento para criar o futuro que você deseja. E outra coisa, pessoal, não apenas pense positivo. Saia dessa ideia besta que todo mundo fala de pensar positivo. Não pense positivo. Sinta positivo. Seja positivo. Viva positivo. Porque pensamento é energia. E tudo, lembre-se, tudo, 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 absolutamente tudo, na vida passa. Bom ou ruim, tudo. Mas absolutamente tudo mesmo irá na vida passar. O que importa, pessoal, não é a linha de chegada. E sim, a jornada que vocês estão fazendo. Então, preste atenção em cada montanha, em cada pedra que vocês tropeçaram, em cada caminho que vocês tiveram, em cada amigo, inimigo, em cada aprendizado. Para finalizar, eu vou contar uma história sobre um rei. Esse rei, ele tinha um conselheiro que era um amigo do pai dele. Que estava lá naquele reinado. E ele estava cercado de sábios. Ele queria ter um presente, uma frase que coubesse no anel dele. Que sintetizasse toda a sabedoria do mundo. E esse amigo dele, que era amigo do pai dele, um sábio também, falou assim, se poderia ajudar, porque ninguém conseguia ajudar. Nenhum sábio conseguia fazer nada. Ninguém conseguia sintetizar todos os livros, porque tinham livros assim, tratados de magia, tratados de alquimia, tratados... E ninguém conseguia sintetizar isso dentro do anel. Esse homem falou assim, eu tenho uma frase que eu falei para o seu pai, e eu vou escrever no seu anel. Só que você só vai abrir isso no momento de maior necessidade. Esse rei falou, tudo bem, faça para mim. Esse sábio fez isso, colocou no anel do rei. Passou um ano, dois anos, esse rei estava sendo atacado por um exército inimigo. E ele teve que fugir a cavalo. E ele fugiu para o despenhadeiro, com o exército inimigo caçando ele. E ele conseguiu entrar por baixo de uma cachoeira e se esconder. Chorando, desesperado, porque estava perdendo o reino dele. Ele abriu o anel, lembrou-se desse sábio, abriu o anel e estava uma frase. Tudo passa. Daí, passou-se um tempo. Esse rei conseguiu sair da cachoeira. Ele conseguiu juntar o exército dele. Ele conseguiu derrotar os inimigos. E ele conseguiu reaver o reino. Daí, na festa de vitória, ele voltando com seu exército vitorioso para a capital. O sábio, que era o amigo do pai dele, cutucou o ombro do rei e falou assim, Majestade, eu gostaria que o senhor desse mais uma olhada no anel e lê-se em voz alta. Mais uma vez, o texto. Aí o rei leu, tudo passa. Aí o sábio falou, bom ou ruim, tudo passa, Majestade. Lembre-se disso sempre. Então, pessoal, lembre-se sempre. Se vocês estão num momento muito ruim, ele irá passar. Se vocês estão num momento bom, lembre-se também, ele irá passar. E lembre-se mais ainda, você é aquilo que você atrai. Portanto, pessoal, atraia somente o que for bom para a sua vida. Não atraia o que for ruim. Tá bom? Eu quero agradecer a todos por estar aqui presentes em mais um programa Desperte Somente, aqui com o patrocínio da A.U.E.T. em Censos e aguardo vocês para o próximo programa. Um grande arrou! Gostou do vídeo? Quer assistir mais vídeos como este? Então ative o sininho, inscreva-se no canal e, se possível, compartilhe com seus amigos. E visite nosso site www.filosofiazem.com.br Um grande abraço e até o próximo vídeo.